Fala aí galera, beleza? Trazendo o vídeo aqui pro canal, vou mostrar uns clãs de doações de tropa aqui ó Os clãs mais insanos aí do Crash of Clans, os caras são sinistres aí nas doações E se você, cara, gosta de farmar usando tropa do castelo, serrando tropa É lamentável E se o clã e os caras demoram de doar, cara, vale a pena você sair e serrar tropa desses clãs Os clãs ficam abertos, além de você ter o benefício das tropas Você ajuda o pessoal dos clãs, que eles precisam doar Quanto mais doar pra eles é melhor, porque eles precisam do XP Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder escrever pra dar aquela força marota, desde já agradeço Tem outros clãs aí, top mesmo, que os caras doam bastante Só você salvar nos favoritos e os clãs, pede e sai, não pode ficar no clã, você pede e sai Quando der o tempo você volta de novo, cara E você farma aí, ó, tranquilo Eu vou começar por esse clã aqui, ó Clã tropa 0800 É só você pegar a tag aí, ó, você salva nos seus favoritos Adiciona os favoritos aí, ó, se você tá precisando farmar, cara, só vem aqui, pede e sai Eles doam gigante, balões, corredor e super bárbaros, ó, só o ouro Empolgante Então se você tá precisando farmar, velho, é só colar, ó Os caras doam demais, ó Ó, 49 mil, ó, 60 mil 66, 50 Ó, 21, ó, esse Gabriel aqui, 265 mil É só pedir, cara, pede e sai e aí volta Só não pode ficar, ó Ó aqui, esse aqui, Vargas aqui, ó, 77 333 mil Velho, é muita tropa, viu Esse cara é insano demais, ó Rolex aqui, 229 Ó, 47 Nando, 150 Ó, 45, 44 Ó esse JVS aqui, ó, 200 De onde, 79, 33 Olha esse ringo aqui, ó Nossa, velho, um milhão e meio, ó, redondo Olha que insano Cara, eu dei o jogo tem, o que, seis anos E não cheguei nem em meio milhão de tropa doada O cara já tem um milhão e meio, só em uma temporada Você é louco Muito insano, ó Rainha Arqueira aqui, 149 Olha esse aqui, ó, um milhão e meio, hein Show demais Olha o outro clã aqui, ó, 0800 Tropa 0800 aí, ó Tá vendo? É só pedir, entra, pede e sai Quando der o tempo, você volta Olha aí Galera aqui, ó, existe aqui, ó, 100 mil, ó Olha aí, ó Olha esse Thiago aqui, ó, 222 mil Olha que show Ó, 33, 45 Então, cara, ó, só salvar Se o seu clã é aqueles caras que você pede Os caras demoram do ar E você gosta de pegar tropa no castelo pra farmar É só colar, ó, 76 mil É só entrar, velho, pede Pede as tropas e sai E aí, quando der o tempo que você pedir de novo Você entra Pode ir entrando Num clã, entra no outro Deixa o ex salvo Salvo ex nos favoritos aí, ó E já era Vai farmar aí no 12 Ó, tem esse outro aqui, ó Esse daqui já é uma... Tem muito gringo aqui, ó Mas pode entrar, cara Só pede... É aberto os clãs Só entra, pede e acelera Ó, 246 mil, ó Ó o tanto que os caras doam aqui, velho, ó Olha esse aqui 1.120.000 Um aqui com meio milhão, ó 546.000 300.000 Ó, 205 245 213 200 Ó, 1.600.000 aqui, ó Você é louco, cachoeira Esse Epic aqui, ó 952 Cara, é tropa demais Ó, 1.214.000, ó Luca aqui, ó Ó, meio milhão ali, ó Meio milhão 374 313 Ó, 200 Ó, 280 223 Cara, esses clãs aqui Pra quem gosta de serrar tropa Só entrar Os clãs abertos, ó Entra, pede e vaza E vai entrando, cara Vai entrando e Logo, você deixa sua vida fluir, ó Serrando tropa Olha esse outro aqui, ó Só pegar a tag aí, ó Pega a tag e salva no favorito Não mostra, não Exatamente Ó, 175 100 Olha aí 155 324 243, ó E 155.000 Cara, show demais Olha aqui Esse aqui, ó 1.000.000 redondo Nossa, é 1.000.000 1.000.000 Cara, 50.000 20.000 Já é muito, cara Agora imagina Esse cara aqui com 1.000.000 100 e tantos, hein Cara, é top demais Você tá doido Ó, mais outro aqui, ó Só pegar a tag, ó E salva todos, cara Salva e vai entrando 300.000 214, ó Ó, 100 e tantos Ó, meio milhão desse aqui, ó 500.000 185 300 Olha aí Ó, 225 158 Cara, muito top, olha aí Ó, 347 250 150 260 Show demais Ó, mais outro aqui, ó Ó, a tag aí, ó Só copiar e salvar o clã Ó, o neto aqui 160 Ó, 138 43.000 Ó, 270 100 100 232 Ó, 280 200 Ó, outro aqui com 200 Ó Olha esse Thor Nossa, é um milhão Um milhão e um Cara, muito doido, velho O maluco é brabo XP 311 Ó Um milhão, cara Redonda, hein 200 360 100 100 100 Cara, muito top Os caras são sinistros Olha o outro aqui, ó Que os caras doam bastante também, ó Só salvar aí, ó Ó o net Ó o XP desse net, cara Nossa Cara, ele tá subindo rápido Tem esse net aqui, ó Ali, falta 499 Chegando a 500, cara Acho que é o maior aí, ó Do mundo Maior XP Chegando a 500, hein Próximo mês ele deve chegar Você tá doido Olha ali Um milhão e 223 Cara, show demais, hein Ó, ó o Ramon, Ramon aqui, ó 740 301 218 Ó 420 Ó o outro aqui O Sudan aqui 1 milhão e 7 Cara Insano demais Muito top Então não vacila não, cara Se você gosta Você é aquele cara serrote Não, nada a ver Ou eu tenho algum amigo Que serrote Fala pra eles Pra eles, cara Adicionar esses clãs favoritos Quando tiver tempo de farmar Você sai do clã Por exemplo Você tem tempo de farmar Uma, duas horas Você sai fora do seu clã Fala pra galera Que depois você volta Aí você entra Entra e sai Vai entrando em um em um Pedindo tropa Farmando Pedindo e farmando Que é É GG Então é isso aí, ó Só você fazer esse esqueminha, cara Entra nos clãs Pede e sai E vai entrando e saindo Pede e sai Pede e sai Que você vai deixar sua vila aí, ó Full, rapidão Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus amigos Serrote E falou Tamo junto É nóis Tamo junto Pronto